Não, Kvazan, não, Kvazan! Não! Nossa! Costaram no cantinho da viela ali Fica de costas pro meu sentry, fique! Fique! Opa, meu querido! Tropeçou ali? Tropeçou ali, meu? Eu entendi Fala se tem condição, um bagulho desse, mano Uhuuu! Ah não, mano, para aqui! Estou, né? Caramba! Explodei tudo, mano! Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje estou trazendo um joguinho aqui de aliens para vocês, que se chama Alien Swarm E estou aqui com dois colegas amigos que são profissionais e vão ajudar a gente, que é o Godenot E aí, meus queridos! E o Kvazan Opa, bom dia! E a gente vai mostrar para vocês esse joguinho aqui que é gratuito na Steam e é muito bom, cara! Então, bora lá, bora lá! Então, vamo lá! Eu acabo, já não perdi que cachorro sem dono ali, né? Acabaram me ensinando a jogar aqui O espaço você vai dar umas esquiva O shift você abaixa Caraca! Mas perdido que piolho encareca Você atira com o botão direito do mouse Não é não, pô! Movimenta com WSD aí Ah, obrigado! Vamo lá! Ah, precisa juntar aqui Esse joguinho aqui é muito bom, galera! Para você abrir as portas precisa de um técnico que no caso é o Godenot e só ele consegue hackear as portas para abrir as portas que estiverem hackeadas, no caso, né? O cara é muito bravo Olha lá, olha aí! Acabou, acabou o jogo É, Fih, vai pensando É isso, galera! É isso aí! Todo mundo morto! É o que a gente queria ter mostrado, né? Só o Alien Até que foi de boa, vai, mano! Nem teve muito Alien agora! Ah, e se você apertar R para arreca... Nossa, o maluco me arregaçou no tiro, velho! O cavalo entrou agora do exército e já tá... Tá querendo... Fih, tem fogo amigo aqui, pai! Tem fogo amigo Nossa, cara! E se você for recarregar tem o puzzle igual ao do DBD, ô cavalo É, galera! Vocês podem ver aqui, quando eu vou atirando, ele vai descendo, tá vendo? Quando fica 7-1 na pontinha, você aperta o R e ele recarrega mais rápido, né, Godenot? Isso! É isso, né? Ele... Pode falar, pode falar Ele... 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 Carrega mais rápido Ele é... Não quero falar isso também Exatamente o que eu... O cara acabou de falar Eu achei um joguinho bem interativo Dá pra fazer... Tem bastante comando aqui Pode mandar os caras vazar Ir pra frente, quis dizer Eles pararem Caso você seja o comandante, né? No... Tem um modo que você joga com bots aqui E os bots só fazem o que você mandar Você tipo, não fala nada, eles ficam parados Tomando tiro, tomando... Dentada Que delícia Você ia tomando... Alguém me ajuda aqui Boa Já morreu? Cavazza me deu um tirão, ajuda aqui Eu vejo Tirão meio da minha cara, mano É, aí, ó Ó salvo pelo Cavazza, hein Olha só, hein, nós... Nós usamos as três... As três escuras, ó Usou, gente Usou tudo Usou as três Usou as três Não, usou duas eu faço bem que tá um pouquinho ali agora né tá tranquilo né tá mais tranquilo que ontem meu ontem a gente jogou uma partida a chuvia chuvia ali cara para todo lado e também que não estava com o zumbi né colocar dois aqui para vocês verem a recarrega ali ó peguei eu peguei aqui ó precisa de cobertura é o alan vai ter que vai hackear aqui agora a gente tem que demora muito para hackear o cavazzo com o botão direito você dá umas porradona no bicho pronto nosso hackei muito rápido o cara é brabo nossa senhora tô vendo aqui subindo igual a opa eu posso fazer até speedrun do jogo galera galera o da hora desse jogo é que o que é o técnico ele pode soldar as portas ai nossa cai em cima de mim a porta acabei de soldar o ai cara eu vou passar no acabou nossa essa foi fácil hein foi fácil demais né é recorde é recorde mano ontem jogando com o zumba milhões de zumbis é milhões de zumbi Tão aqui jogando o jogo do alien Milhões de zumbis, cara, pra todo lado Olha lá, Frendel Fire, que aí, Cavazo Cavazo regaçou, não Nossa, Cavazo Ah, pelo menos em alguma coisa eu fui o primeiro, né, pelo amor de Deus Nossa, eu e o God não deu um tiro, amigo Legal que eu sou médico E eu fiquei em terceiro de cura Nossa, sim Ah, não, é de vida Ah, tá, agora tudo faz Bora, bora pro próximo Agora a gente vai pro cargo elevador Pode dar continuação aí Ela cura Cura? É, que levei um Dá um tiro em você e cura Porque ela é uma arma de cura Dá sentido Então você não atira, você cura Usando uma arma Que coisa mais contraditória, né, você cura com arma Ai, ai, galera Tive que carregar Será que dá pra carregar enquanto bate? Acho que sim, né Acho que não Dá coronhada e tal, não dá não Pode ir que eu vou cuidando das costas aqui O Alan que... O Odenight sempre fica na frente que ele é um bom líder Bom guia também Eu sou médico agora É o que? Eu sou médico Porque só dá pra usar essa arma com o médico Putz Ah, então eu sei até que você tem que dizer que o meu trabalho é ruim É isso Olha aí Você vê que não existe assim nem um técnico, né? É então Então a gente não vai soldar nenhuma porta Porta Não, se precisar soldar e... Tem uma arminha, né? Segurança Depois a gente fala com o exército Pra gente conseguir um soldado Mete bala aí, mete bala Ai, olha galera Que jogo mais interativo, galera Caraca Tá muito interativo, velho Muito, cara Olha isso Interação Interação Nossa, eu tô recebendo bala Tem muita variedade de aliens também Muita Muita variedade de aliens Sim Não, mas vai ter muita mesmo Agora não tem ainda Porque agora é início Mas vai ter muito ainda A gente viu quantas? A gente viu quatro, né Alan? É... Quatro Quatro diferentes até agora, né? Opa, meteu o... Logo a cura Ó, curazinha aqui Vamos aqui Onde que o bicho vai pegar, mano? É, mano, agora o bicho vai ficar doido, hein? Vai ter uma cat scene agora Uma cat Uma cat Uma cat Carreguem suas armas Preparem pra guerra Vai vir bicho da parede Vai vir bicho até do esgoto agora Ó, que legal Meu, muito bom os gráficos desse jogo aqui, né? Um joguinho leve desse Sim, um gratuito Olha lá A câmera Ó, como lenta Vamos, galera Ó, o outro virou um raramba ali, mano É, esse que eu vi Bichão tá no mortal Ixi Ixi Tá lasqueado Caiu de cara no voo De cara na morte, hein? Caramba Tem até uma câmera do lado ali Muito útil mesmo Não, se liga Se liga como o Yudicat Tá muito... Agora ele começou Bichão não sabia onde tava Tá, agora ele me meteu Ó, olha lá na câmera, lá Olha só Corre, negado Olha Nossa, fizemos uma arte ali Sêneca, pô Que isso, mano É o... Mark o que? Sêneca Sêneca Eu não sei se é assim que fala É assim que fala É... Coreografia Fizemos uma coreografia Mentira que você tá matando os bichos que tá subindo Eu não, caramba Caramba, dá pra matar os bichos que tá subindo, velho Ih, mano, não explodir eles Ó Matar na porrada Porque o foguinho é violento, velho Boa, colocou certinho na negada Foi ruim que eu matava o Zumbar, hein? É, acho que o foguinho tava no Zumbar Não me vai assistir esse vídeo aqui, eu ia ficar bolado, velho E esse negócio aqui? Olha o Zumbar, se você estiver assistindo, você perdoa a gente, velho Esse negócio azul aqui, ó O que? É mina Ai Ah, tá Quem colocou? Cavaza? Eu Ai, bichão já tá... Acabou minha munição Cheio das técnicas já, comecei a jogar hoje É Virei homem de ferro agora Que foi isso? Caraca Nossa, que da hora, cara Meu poder Isso é o que? É da granada? É aquele dos telehornets lá, aquele hornet É onde fica os tipos de granadas, né? É Caramba, que legal, mano Acho que a gente... É missa teleguiada, é bom pra caramba Ah, dá pra falar no jogo Nossa Dá pra falar no jogo? Dá, é perto da C Ah, você tá mandando os caras aí pra frente Opa, deixa eu mandar um maluco isso, senão eles não vêm Caraca, eu tô sem munição aqui Vou dar uns movam Aqui nesse jogo, é tipo, literalmente o que você mandar o bot fazer, ele faz, mano Puta Nossa Deu bum bagulho lá em bar De quem que é essa arma aqui? Não é minha não Nossa, peguei Peguei, peguei Não adianta essa comissão Mas então era suco Mas tá bom, acabou também Conseguimos? Nossa Conseguimos Míssel complete Tava lá Rio team mate Agora que vai aparecer um Aperta a gente Agora que vai aparecer uns monstros diferentes, né? Ó, consegui mais uma arma Adrenalina É que nem no BBD? Não Não Não, mas você vai entender também como que é o negócio É bem... Aqueles puzzles do Clique Jogos Tipo, acertar a tubulação do caninho assim e tal Pra passar água Ok, só É, agora tá no hard, hein, fi? Agora tá, é verdade Vamos separar bem aí e se organizar Se a gente passar ainda no hard, já vou saber que... Que o problema tá bom Nossa, já tô morto já Manja, os bichos estão mais difíceis de matar aqui, hein Impressão minha Obrigado Nada Aí, aí, pô, aí Você pode... Não, você pode apertar um aí Você vai começar Se liga hoje Chegou aqui, meteu ali... Eita Abri, abri, abri Vem, 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 vem Corre, Kevin Mano, ela me recuperou a minha vida, você viu? Não, fui eu, pô Ó, tem outro aqui, eita Mano, vamos fazer o seguinte Eu cuido das costas, velho Deixa eu cuidar das costas Vocês vão cuidando da frente Mano, vai pro sol Mas... Só você, mas não consegue pra frente Você não consegue nem olhar pra frente Olha a segunda espécie Ih, ih Não, não, tudo bem Pode fechar aí, pode fechar Vamos dar a volta aqui, ó É, achei que ia me prender no bagulho Olha só o técnico Deixa eu mandar o maluco Follow me, follow me, fala follow me Eu falei aqui, mas ele tá... Ah, você não... Fala pra ele Ele tá matando... Ele tá matando o bicho aqui, mano Ele não mata nunca, velho Ele tá colado com o Cavaz, ó Aí, agora foi Olha o mapa ali, ó Vai, Cavazza Rebenta, velho Calma aí, tô fazendo aqui Pode fazer, pode fazer que a gente tá... Tô cuidando dos... Nossa, acertou o Cavazza, o maluco ali dentro Boa, boa, boa Meu amigo, eu vou morrer, cara Ai Pô, mas tem um bicho que não morre ali, velho Tanquei, tanquei Meu Deus Mano, vamo... Vamo meter o pé, velho Senão ele vai morrer Vem, 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 vem Ai Cuidado, Cavazza Nossa Nossa, o God morreu Quebrou a coluna ali, velho Nossa, eu morri também Ai Ai, meu Deus, Cavazza Corre Corre, Kevin Corre, corre No fim vai ser só Wildcat mesmo Corre, corre, corre Corre pra onde? Corre pra cá, mano Ixi Missão feia Missão Porque precisa do técnico É Tá vendo, galera? Tá vendo como um técnico é importantíssimo na nossa vida? Eu quero saber pra que serve esse Flare, na moral, mano Eu não vejo utilidade nenhuma até... Deve ser os dois Ah, não Ah, não Vai sair por nós Vai sair pela janela, né, filha Isso é uma janela Eu achei que era a porta Ah, não Vem, vem, vem Go, 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 go Tem munição também, velho? Não, tá tranquilo, mano Tô com 207 ainda Você tá falando assim, ó Deploy ammo for DD Eita lasqueira Nossa, velho Tomei tiro Foi tiro ou foi...? Foi pancada Agora é o Little Chef, hein Ah Cadê a cura? Calma aí, calma aí, velho Não tem, né? Não tem, não tem Acredito que não tem cura, cara Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu pegar aqui, cara Deixa eu tirar Deixa eu tirar Caramba, velho Que que foi isso, mano? Uma laça Cuidado com a vaza Pra eu entrar na linha do meu tiro E eu sentar chumbão do seu robber Relax, relax Vai lá, pode spawnar, ô Pode ir Pode spawnar Spawnei Ó, galera, a gente já tá indo bem agora, hein, galera Mini bosszinho aqui O jogo gosta de câmera limpa, né? Gosta, mano Eu tenho um tiro de doze nas costas do Kran Mano, eu não tenho granada, velho Como assim? Arrebenta aqui, ó, as costas do bicho Ó, o Kran vai morrer, hein Se não curar ele Mano, acho que eu tirei a cura do meu carinha, tá ligado? E não coloquei Ai Matamos Já era, nossa, foi muito fácil, velho Vamos pegar a cura aqui em cima, rápido Ai, ai, meu Deus Ai, corre, gente Corre, corre, corre Nossa, uma coisa que eu descobri ela As armas tem peso Tem? Tem Eu tenho uma ideia Consciência, né? Você usa a gun aqui, o bagulho... Cadê a cura? Vamos aqui pegar a cura Cadê, tá ligado? É, a munição Você tenta pegar a lança O senhor relave, o senhor relave O senhor relave Beleza, eu vou tentar ficar vivo Agora é o momento que vai ser tenso, hein Que coisa vocês... Que coisa vocês podem finalizar sem mim Não precisa se preocupar comigo, tá? Tá bom Tá bom Cadê um ali, puta Fui pegar a munição de novo Ai, ai Ih Mete o pé, mete o pé Liga pra mim Durou muito Oh, meu Deus do céu Ai, meu Deus Vai acabar, aperta a F, Cavaza Que que é F, mano? Aperta a F Mas não... Bom, 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 bom Bora acabar, a gente acredita, hein Não, Cavaza, não, Cavaza Não, Cavaza Cosa Cosa Encostaram no cantinho da viela ali Cosa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hehehe Mano, os monstros virem arregaçando, mano Ehehe Ah, não, mano. Para que eu não explonei. Explodi tudo, mano. Ixi, virou Diablo aqui agora. Nossa, mano. Vou que tá parecendo um low, velho. Olha isso. Nossa, que é possível. Virou Mu. Vai, ataca. Acabou, acabou. Vai morrer antes de acabar. Ah, não, velho. Vai, galera. Não dá, galera. Deixa aí. Deixa esse jogo pra lá, velho. Deixa o paladar, não. Só quero dizer que eu entrei aqui. Ah, esse jogo é mó legal aqui, velho. Mano, o jogo parece ser de boa, mas isso é inferno, velho. Mas é da hora, é da hora. É um jogo desafiador, velho. Mas a gente vai ficar por aqui, galera. Não deu, não. Quando a gente tiver mais pessoas, a gente tenta passar. Porque é impossível, mano. Olha a coluna quebrando, o Godenoth voando pra todo lado. Os caras juntando o Cavaza. Colocaram na viela ali, mano. Rebentaram. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixem um like. Se você gostou, se inscreva no canal. Para mais conteúdos como este. E é isso aí. Um beijão do Kran. No coração. E é nóis. E falou. 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 Falou.